Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez reunidos em nosso lar Para fazermos o nosso culto e levar até o seu lar As mensagens de esperança que o Evangelho nos traz Estamos aqui presentes Enílima de Menezes Ediane Barreto de Menezes e João Carlos também Enílima de Menezes Estamos reunidos em família fazendo o culto do lar Esperamos que vocês também façam o mesmo Porque grande é o benefício que o culto do Evangelho no lar Nos fortalece, nos anima e nos dá confiança para dias melhores Vamos ouvir então a mensagem inicial Está contida no livro, nosso livro Na época, a União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro Hoje, o Conselho Espíritas do Estado do Rio de Janeiro Preparou um folheto que tinha as indicações de como realizar o culto Incluiu algumas mensagens e poesias Então, nesse folheto, nós vamos então utilizá-lo para ler a mensagem de hoje Jesus no lar Os que você manda, psicografia Francisco Cândido Xavier Culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem O homem aperfeiçoado ilumina a família A família iluminada melhora a comunidade A comunidade melhorada eleva a nação O homem evangelizado adquire compreensão e amor A família iluminada adquire entendimento e harmonia A comunidade melhorada produz trabalho e fraternidade A nação elevada orienta-se no direito, na justiça e no bem Espiritismo sem evangelho é fenômeno ou raciocínio? O fenômeno deslumbra o raciocínio indata Descobrir nossos campos de luta e pensar em torno deles Não expressa tudo Imprescindível conhecer o próprio testigo Não basta, pois, a certeza de que a vida Continua infinita além da morte É necessário clarear o caminho Do Evangelho no lar depende o aprimoramento do homem Do homem edificado em Jesus Cristo depende a melhoria e a redenção do mundo Vamos elevar então nosso pensamento a Deus Pedindo forças necessárias para passarmos esses momentos de pandemia Que tanto tem nos afligido Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor A te pedir força e coragem para os dias em que vivemos, Senhor São tantas as necessidades Que não sabemos qual enumerá-la A de pior qualidade, Senhor Sentimos o vazio que faz os nossos entes queridos Os nossos companheiros de caminhada da casa espírita E te pedimos, Senhor, coragem Para vencer tal situação Para que tenhamos no futuro dias melhores e mais felizes Que essa solidão que sentimos nesse momento Possa ser preenchida pelos amigos espirituais Que sentamos a sua presença Sempre acalentando nossas almas A pedir a espiritualidade maior Que nos dê fortaleza de ânimo Para esperar tudo passar E assim, Jesus, confiando em Ti Confiando em Ismael O guia espiritual do nosso Brasil Que possamos ter nele a confiança necessária Para podermos vivenciar tudo isso E assim, Jesus, contando contigo É que te pedimos permissão Para dar início ao nosso culto Do evangelho no lar Que assim seja A música que nós escolhemos Para abrilhantar o nosso programa Está contigo no CD Evangelizações Notas Musicais E tem como título Família Unida Portanto, é necessário não só unir a família Uma vez por semana com a realização do culto Mas sempre, a família deve ser um elo de união Entre os espíritos que compõem esse grupo familiar Então vamos ouvir essa canção Minha família é como a minha mãozinha Todo mundo bem diferente Mas quando a gente se junta Tem uma força A sua é assim também Me conta Cinco dedinhos Minha mãozinha contém Formam linda família Completa e unida também Molegar, irmão, levado Mamãe, papai, o grandão Uma irmãzinha vendosa Lindinho, bebê, chorão Todos independentes Mas quando fecho a mão Sinto nos dedos juntinhos A força desta união Cinco dedinhos Minha mãozinha contém Formam linda família Completa e unida também Molegar, irmão, levado Mamãe, papai, o grandão Uma irmãzinha vendosa Lindinho, bebê, chorão Todos independentes Mas quando fecho a mão Sinto nos dedos juntinhos A força desta união Queridas irmãs Queridas irmãs, queridos irmãos Que iniciamos na semana passada Nós lemos os itens 6 e 7 E hoje leremos os itens 8 a 10 Então diz Kardec aqui No item 8 As tribulações podem ser impostas A espíritos endurecidos Para levá-los a fazer uma escolha Com conhecimento de causa Os espíritos penitentes Porém, desejosos de reparar o mal Que hajam feito E de proceder melhor Esses as escolhem livremente Tal o caso de um que Havendo desempenhado mal Sua tarefa Pede Lhe deixem recomeçar Para não perder o fruto Do seu trabalho As tribulações, portanto São, ao mesmo tempo Expiações do passado Que recebem nelas O merecido castigo E provas Com relação ao futuro Que elas preparam Rendamos graças a Deus Que, em sua bondade Faculta ao homem Reparar seus erros E não o condena Irrevocavelmente Por uma primeira falta Então está dizendo aqui Da beleza que é a justiça Da reencarnação Porque se não fosse ela Qualquer erro Que nós cometêssemos Poderia ser punido Eternamente Então Deus nos permite Sempre o recomeço E esse recomeço Ou seja Essas tribulações Que ele cita aqui Elas podem ser Impostas Quando ainda não temos Discernimento De saber o que é melhor Para nós Somos espíritos ainda Imaturos Então Existem aqueles Outros espíritos Mais evoluídos Que nós Que sabem o que é melhor Em cada encarnação E vão preparar Esse nosso roteiro De vida Mas quando o espírito Já está um pouquinho mais Consciente Dos seus deveres Dos seus deveres E das suas falhas Ele pode pedir Determinada prova Ou determinada expiação Como ele diz aqui O recomeço De uma tarefa Que ele começou E falhou Ou que não concluiu Como gostaria de concluir Ou até mesmo Uma expiação Uma prova Mais Mais desafiadora Para que ele consiga Alçar um voo Mais alto Então nem todas As dificuldades Que passamos São expiações Podem ser Esses desafios Que o espírito Aceita Passar Para que ele consiga Evoluir mais rápido E a gente lembra Que de um modo geral E isso Quem explicou Assim com detalhes Foi André Luiz Na coleção Que ele se chama De nosso lar Que é O mundo espiritual André Luiz Então narra Alguns exemplos De Processos Reencarnatórios Mostrando Que o espírito Reencarnante Ele participa Desse projeto Então nada é feito A rebelia dele A não ser Quando O espírito É recalcitante No mal E então Vai haver Uma chamada Reencarnação Compulsória Mas Mesmo assim Os espíritos Tomam conhecimento Do que vão passar Então Muitas coisas Que hoje A gente Reclama Que a gente Fica achando Que é injusta Foi Fruto De nossas escolhas Nesse projeto Antes de virmos Aqui à Terra Portanto Vamos Sempre aceitar Todos os problemas Porque Segundo a matemática Todo problema Tem solução A não ser Que ele tenha Algum erro Na sua constituição Todo problema Tem solução E quando a gente Quer buscar solução Os espíritos Que nos auxiliam Nossos olhos da guarda Nossos olhos espirituais Saiam junto com nós Para esse auxílio Quem tiver dúvida Sobre isso Procura ler Nas obras Da codificação A reencarnação De Sergismundo E que nós Vemos ali A justiça divina A se fazer Para aquela Família Se redimir De um erro do passado É a coleção Que eu falei Do André Luiz É o Missionários da Luz Isso Livro Missionários da Luz A reencarnação Dos Sergismundos E ele Coloca todos os detalhes Para a gente entender Bem Como é que acontece A nossa Nosso retorno Ao Mundo Espírito O livro Missionários da Luz É um livro Interessante Que ele trata Tudo do processo Reencarnatório Ou seja A volta do Espírito Ao Mundo Corporal E o Obrejo da Vida Eterna É o contrário É o desligamento Do Espírito Então traz vários casos De reencarnação De retorno à vida corporal E o seguinte Que é o Obrejo da Vida Eterna De vários casos De desencarnação Em diferentes situações Então são dois livros Complementares Que esclarecem bastante A respeito Desse processo De intercâmbio Entre a vida física E a vida espiritual Inclusive Allan Kardec No livro do Espírito Também trata Tem um capítulo Que é exatamente esse Retorno do Espírito A vida corporal E até falando ainda Sobre o conhecimento Que o Espírito tem Das provas Que irá passar No livro dos Espíritos Nessa parte Que fala do retorno À vida corporal Fala dos abortos espontâneos Que são aqueles Que não são provocados Pela mãe Mas que Por algum motivo Que a gente aqui Na Terra Desconhece Aquela gestação Não vinga Não vai adiante E aí Nessa parte Do livro dos Espíritos Explica que Em muitos casos É o próprio Espírito Que desiste Da reencarnação Ante as provas Em que ele Se veria desafiado Então é uma desistência Do Espírito Em muitos casos Em outros É uma prova Para os pais Lembro agora Talvez De um caso Que aconteceu Com a Lidmar E ela Perdeu um bebê E aquela situação Ela ficou Meia Mexida E veio a orientação Que nos veio Naquela época Foi que aquele Espírito Só precisava De um mergulho Na carne Para poder resgatar No final de existência Então às vezes A coisa acontece assim Nasce E daqui a pouco Morre Aí meu Deus Por que isso Será que foi Fiz mal A minha gestação Alguma coisa Que aconteceu Que eu não devia ter feito Mas é a providência divina Promovendo um mergulho Na carne Para que aquele Espírito Pagasse aquele finalzinho De existência Que ele ainda tinha E passar Foi isso que nós recebemos De intuição Exato Então tem vários casos Que nem sempre É culpa dos pais Essa reencarnação Que não vai adiante Então continuando a leitura O item 9 Não há crer No entanto Que todo sofrimento Suportado Neste mundo Denote a existência De uma determinada falta Como nós já falamos Nem tudo que a gente Passa aqui na Terra É por conta De coisas erradas Que a gente fez Muitas vezes São simples provas Buscadas pelo Espírito Para concluir A sua depuração E ativar O seu progresso A gente costuma Comparar Essa questão Das provas Com a nossa própria vida Aqui na Terra Por que a gente faz Prova na escola? Para ver se a gente Tem condições De avançar No ensino Por que a gente faz Uma prova De um concurso público? Para a gente Alcançar um emprego melhor Então a prova Não é uma coisa ruim É uma coisa boa Porque a partir do momento Que a gente passa Pelaquela prova A gente adquire Uma condição melhor E antes Nós Temos uma informação Do Carlos Baccelli Sobre uma encarnação Anterior De Eurípio de Varsanufo Que já era um espírito Bastante evoluído Mas antes de vir Na reencarnação Lá em Sacramento Ele pediu Que reencarnasse Também no interior De Minas Gerais Mas Com uma vida Muito difícil E humilde Porque ele precisava Trabalhar um pouco mais A humildade Então a gente A escolha do espírito Em reencarnar Em uma situação Mais difícil Para poder desenvolver Uma virtude Que ele próprio Avaliava Que ainda não era A melhor E a gente vê Como é que O planejamento Espiritual É a longo prazo Ou seja Ele teve uma vida Inteira Para se preparar Para a encarnação Que ele teve Como Eurípio de Varsanufo Então continuando a leitura Assim A expiação Serve sempre De prova Mas Nem sempre A prova É uma expiação Então toda expiação Ela é uma prova Por quê? Porque se a gente Passa Pela expiação Bem A gente Alcança um degrau Mais alto Mas nem toda prova É uma expiação Porque às vezes É simplesmente Um pedido do espírito Para poder evoluir Mais rápido Provas E expiações Todavia Todavia São sempre sinais De relativa inferioridade Porquanto O que é perfeito Não precisa ser provado Pode, pois Um espírito Haver chegado A certo grau De elevação E nada obstante Desejoso De adiantar-se mais Solicitar uma missão Uma tarefa A executar Pela qual Tanto mais recompensado Será Se sair vitorioso Quanto mais rude Haja sido A sua luta Então enquanto Nós somos espíritos De interfeitos Nós temos Provas E expiações E quando somos Espíritos mais evoluídos Nós temos missões Porque nós não Precisamos passar Mais por provas Mas isso não quer dizer Que nós não tenhamos Missões Hoje Na nossa atual existência O livro dos espíritos De que a própria Paternidade E a maternidade É uma missão E das mais importantes E Joana de Ângeles Explica bem isso Quando fala Dessa questão De prova e expiação Que a expiação Sempre nos recoloca No ponto Onde erramos E que devemos avançar Não é isso, Jair? É E eu sempre dou Como exemplo O aluno Por exemplo Que estava numa turma De sexta série E no final do ano Todos os componentes Daquela turma São aprovados E ele É reprovado Então ele vai repetir Todas as matérias E no final Do ano Repetente Ele foi Colocado Naquele ponto Que ele poderia Estar No ano anterior Então Ele vai levar Um ano Para estar Na sétima série Também assim Acontece Com o espírito Do processo Se despieta E aí prosseguindo A leitura Que ele está falando Das missões Tais são Especialmente Essas pessoas De instinto Naturalmente bons De alma elevada De nobres sentimentos Inatos Que parece Nada de mal Haverem trazido De suas Precedentes existências E que sofrem E a gente fica Perguntando Nossa A pessoa é tão boa Por que ela sofre? Com resignação Toda cristã As maiores dores Somente pedindo A Deus Que as possam Suportar Sem murmurar Pode-se ao contrário Considerar Como expiações As aflições Que provocam Queixas E impelem O homem A revolta Contra Deus Sem dúvida O sofrimento Que não provoca Queixumes Pode ser uma expiação Mas há indício De que foi buscada Voluntariamente Antes que imposta E constitui Prova de forte Resolução Que é sinal De progresso Então Quando o espírito Sofre sem se queixar Já é o sinal De um avanço Moral Exatamente A gente vê isso Parece que são Exceções Mas não são Muitas pessoas Que não deixam O nome da história Não se tornam Vultos E a gente vê Que naquela humildade A pessoa não reclama Está sempre alegre Eu trabalhei com um senhor Que ele morava No bairro de Chatuba No município de Mesquita Que trabalhava Lá dentro Do Cricaxias Numa firma Que eu trabalhei também E ele era um homem Extremamente alegre Cumpridor dos seus Deveres Eu nunca vi aquele homem Triste ao reclamar Com toda dificuldade Ganhava muito pouco Tinha um trabalho Ardo Na firma E ele estava Sempre Conversando Alegre Contente Portanto Não precisa ser Um missionário Como a gente pensa Mas a pessoa Que veio com Determinada Programação Reencarnatória E cumpre Sem se queixar E ele já mostra Que é uma alma Um pouco mansa Já conquistou A mansidão Como aquele espírito De Amazonas Hércules Que tinha uma prova Muito difícil De anseníase Aquilo então Sobre vencer Com um galhardão Muito grande A sua caminhada Como é E muitos outros Então vamos Concluir a leitura Aqui do Evangelho O item 10 Os espíritos Não podem aspirar A completa felicidade Até que não Se tenham Tornado puros Qualquer mácula Lhes interdita A entrada Nos mundos De tosos São como Os passageiros De um navio Onde há pestosos Aos quais Se veda O acesso A cidade A que aportem Até que Ajam Expurgado Mediante As diversas Existências Corpóreas É que os espíritos Se vão Expungindo Pouco a pouco As suas imperfeições As provações Da vida Os fazem Adiantar-se Quando bem Suportadas Como expiações Elas apagam As faltas E purificam São o remédio Que limpa As chagas E cura O doente Quanto mais grave É o mal Tanto mais energético Deve ser O remédio Aquele pois Que muito sofre Deve reconhecer Que muito tinha A expiar E deve Regozijar-se A ideia De sua próxima cura Dele depende Pela resignação Tornar proveitoso O seu sofrimento E não lhe estragar O fruto Com as suas Impaciências Visto que Do contrário Terá de Recomeçar Vamos então Agora A poesia Está contida No livro Culto do Evangelho Do Lar E que diz o seguinte A igreja em casa De João de Deus No culto cristão Do Lar Nasce a fonte Cristalina De bênção E da paz divina De dons E da divina luz Nele aprendemos A amar A dor A luta A alegria E a iluminar Cada dia Na inspiração De Jesus Cultiva em teu Doce abrigo A sublime Cementeira Que te guarda A vida inteira No amor Na consolação E sentirás Então contigo Sobre a crença Que te abraza O Evangelho Viva em casa E o Mestre No coração É assim Jesus Divino Amorado Mestre Queremos agradecer A possibilidade De levar Seu Evangelho As suas lições Aos lares Sintonizados Com a missão Da fraternidade Rádio Rio de Janeiro Abençoa Senhor Cada família Cada componente Deste grupo Familiar Principalmente Os inteiros E que realmente Todos nós Possamos ter O teu Evangelho A tua presença Em nossos lares E em nossos corações Este foi mais um programa Culto Cristão No Ar Que ofertamos Ao seu coração Pelas ondas amigas Da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Neste mesmo horário Tchau Tchau